Os Espinhos da Rosa, por favor. Somos cientistas da nossa ignorância. Lembramos os males do mundo, esquecendo a ganância. A fome é a raiva dos pobres e foi desenhada Com lápis de sangue sugado aos de vida parada Mas nós, que somos heróis da nossa fraqueza Dizemos que o melhor ataque é sempre a defesa Se alguém pergunta quem foi que deixou tanta fome espalhada Aparece logo outro alguém a dizer que afinal não foi nada E oferecemos cantigas, remorso a quanto obrigas Mais nada A fome tem só uma cor É negra de morte À volta ninguém lhe resiste Porque ela é mais forte Mas nós, piamente sentados na nossa indiferença Marcamos à última hora a nossa presença Se alguém pergunta quem foi que deixou tanta fome espalhada Aparece logo outro alguém a dizer que afinal não foi nada E oferecemos cantigas, remorso a quanto obrigas Mais nada A fome tem gente por dentro para manobrar Tem séculos e séculos de vida passada a matar Se hoje a medalha fraterna cantando-lhe o verso Só queria ver o que se esconde no próprio reverso Se alguém pergunta quem foi que explorou tanta gente humilhada Aparece logo outro alguém a dizer que não sabia de nada E oferecemos cantigas, cantar a quanto obrigas Mais nada A fome precisa de ter o final que merece Porque ela é aquilo que é, não é o que parece Julgando que a culpa se tapa com tapa buraco Mandamos somente impotência metida num saco Se alguém pergunta quem foi que explorou tanta gente humilhada Aparece logo outro alguém a dizer que não sabia de nada E oferecemos cantigas, cantar a quanto obrigas Mais nada Mais nada Mais nada